Acho que investir foco, tempo e determinação, eu acredito que são a moeda que mais é necessária, né, no começo. Tecnologia e grana vêm com posse, porque elas precisam desses pilares para começar a funcionar. Música Música O que? Desculpa, apenas rapidamente. Música 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 Oi pai, oi mãe, tudo bom com vocês? Música